Finalmente, temos em mãos o iPhone 5S, lançado recentemente pela Apple. Mas será que vale a pena fazer o upgrade para quem tem o iPhone 5? Vamos colocar os dois lado a lado e ajudar você a decidir. Temos em mãos o iPhone 5S na cor preta e o Touch ID, sensor de impressão digital do aparelho, é a diferença mais marcante entre ele e o iPhone 5. Agora sem o quadrado central que estava presente desde a primeira edição do iPhone, o Touch ID fica posicionado em baixo relevo com bordas em metal cor preta, que pode variar dependendo da cor do aparelho. Ainda assim, ambos são praticamente idênticos se colocados lado a lado e até os lados e a traseira dos dois são semelhantes, com exceção do Dual Flash do iPhone 5S, um pequeno upgrade em relação ao flash único do iPhone 5. O iPhone 5S traz o mais novo processador da Apple, o A7, o primeiro com 64 bits, embora rode na mesma velocidade do iPhone 5. Isso não impede que ele seja significativamente mais rápido, basta reparar o tempo de carregamento do iPhone 5S, bem menor do que o iPhone 5. Ambos rodam o iOS 7, sistema que recebeu um visual completamente remodelado e é bastante exigente nos gráficos. Já vimos usuários de iPhone 5 reclamarem que a nova versão do sistema ficou um pouco pesada para o aparelho, mas isso com certeza não é problema para o iPhone 5S, onde tudo roda liso, estável e sem engasgos, mesmo com vários aplicativos abertos simultaneamente. O tempo de carregamento de aplicativos no iPhone 5S é um pouco menor do que no iPhone 5, mas o desempenho após aberto é idêntico em ambos. Fica difícil até dizer em qual aparelho estamos rodando o game. Podemos dizer qualquer coisa, menos que a câmera do iPhone 5 seja ruim. Pelo contrário, é excelente, de forma que em muitas situações é difícil dizer que há uma diferença em relação ao iPhone 5S. O que observamos é que o 5S traz um sensor mais preciso e estabilização de vídeo otimizada. A vantagem está também ao tirar fotos em ambientes mais escuros com o iPhone 5S. Assim, o iPhone 5S é capaz de gravar vídeos em 720p a 120 frames por segundo, recurso indisponível no iPhone 5 e que é o principal diferencial entre a câmera dos dois aparelhos. Tanto o iPhone 5 quanto o iPhone 5S trazem exatamente a mesma câmera frontal, capaz de gravar em 720p. Como se trata de um recurso de hardware, o Touch ID não está presente no iPhone 5, de forma que não há muito o que comparar aqui. No iPhone 5S ele funciona muito bem e é bastante preciso. Tá aí um bom quebra galho para quem quer proteger o seu iPhone e está cansado de ficar digitando o PIN. Sendo bem rigorosos, esta é a única diferença marcante entre os dois aparelhos, já que tanto o upgrade de processador quanto melhorias da câmera são incrementais, não são recursos novos. Mesmo a tela, visual idêntico, autonomia de bateria similar e algumas mudanças incrementais. Considerando isso, vale a pena trocar o iPhone 5 pelo iPhone 5S? Se estivéssemos comparando o iPhone 5S com modelos mais antigos, como o iPhone 4S ou mesmo o iPhone 4, nossa resposta seria sim. Mas sendo bastante similar ao iPhone 5, acreditamos que o upgrade não trará grandes benefícios para o usuário, a não ser, é claro, que você faça questão do Touch ID, ou mesmo da cor dourada, objeto de desejo de muitos usuários. Mas no final das contas, o que conta é a sua opinião, usuário. Trocaria o iPhone 5 pelo 5S? Conte pra nós nos comentários. E se gostou do vídeo, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem conteúdo novo aqui pra você. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.